Vocês não realmente estão com uma origem, né? Estou fechado com a análise, não é isso? São, com certeza. A situação está indicando o seu vice para continuar o trabalho. A gente entende que existe um trabalho de médio prazo que precisa ser continuado. Estou aqui dando essa coisa. Mas a relação do Luiz Omar com vocês é razoável para o olhar, né? Ah, o Luiz Omar é da casa. Ele foi presidente por cinco anos também. Eu tenho uma relação pessoal muito boa com ele. Eu acho que o Demócracia é isso. É um momento em que o clube tem que parar para decidir o seu rumo. Feito muito feliz por felicidade. Fazer algum tempo que a gente não tinha mais a direção majoritária do clube. Fico muito feliz de ver o clube movimentado nesse sentido. Ricardo, a gente está aí há uns 25 dias de finalizar para a gestão. Já dá para fazer um balanço, cara? Eu vejo que a Série 100 está em andamento, né? A gente fala muito do futebol. Mas já dá para fazer um balanço assim, cara? Ganhos, acertos, erros e tal? Eu acho que está sendo que fazer balanço. Não é nem que fazer, mas ainda tem muita coisa para fechar. Eu acho que a gente vai entregar o avanço do CP ainda esse ano. Lamentavelmente, nos problemas aí de chuva, né? No mês de novembro, choveu muito mais do que previsto. Vamos ter uma atrasada nas obras. A gente também tem agora o quadrante lá final. Vai fechar, quem sabe, com chave de um futebol. A gente ainda é essa campeã brasileira. E com isso a gente fecha sempre os centros dos campeonatos. Acho que o dado 2020. Eu acho que, como toda a gestão, você sempre vai ter margem para acerto para erros. Eu espero que a gente já se atumou até aqui.